Olá, eu me chamo Andrea, venho do Brasil. Eu vivo em Madrid há cerca de cinco anos e me pareceu muito bem, porque eu gosto muito de pigmentação aqui, porque quero ser em meu país, porque dizem aqui o mesmo curso que há de Madrid e de toda a Espanha, então eu quero levar o mesmo para meu país, aprendendo a técnica esta. E tem ideia de levar em que parte de Brasil tem ideia de trabalhar a micropigmentação? Eu em Rio de Janeiro. Ah, em Rio de Janeiro, muito bem. E que diferenças has podido ver de o que has visto aqui no curso de micropigmentação com relação a o que tu conhecia de Brasil? A técnica é um pouco distinta, como lavar o pelo a pelo, e no Brasil há sitios como em Rio de Janeiro, pouca gente o faz, e o faz de uma forma distinta. E aqui, tu ves que se faz muito melhor, muito mais desenhado. Sim, claro. Me recomendo porque realmente tu aprende e aprende com as pessoas. É uma coisa que, a princípio, me dava muito medo porque estou sendo uma pessoa, pero demais, depois tu ve que está sendo uma coisa real, não... Não manequim. Não manequim. Bom, pois te deseamos muita sorte e esperamos verte pronto também por aqui. Vale, muito obrigada. Salve, salve.